Paz, meus amados, mais uma vez estamos aqui de volta para proclamar mais um vídeo. Desta vez é um desabafo, ok? Gostaria de ter suas opiniões, para saber o que vocês acham. Realmente é um assunto intrigante que está se passando agora. Como os irmãos sabem, eu moro aqui nos Estados Unidos por quase 30 anos. Eu sou cidadã americana já, ok? E vivo aqui, pô, vim para fazer a obra de Deus. Não vim aqui por minha vontade, nem porque queria vir para os Estados Unidos para ganhar dinheiro. Nada disso, irmãos. Vim para fazer a obra de Deus, realmente, ok? E como as coisas estão acontecendo agora no mundo atual, todo mundo contra o presidente, até mesmo os imigrantes ilegais, e tudo contra essas coisas que estão acontecendo, Então, eu gostaria de compartilhar com vocês, irmãos, algo muito interessante e que gostaria, realmente, que você dê a sua opinião, ok? Dê a sua opinião. Então, vamos orar ao Senhor. Senhor Jesus, te louvamos, te agradecemos, Senhor, por mais um dia, por mais uma oportunidade. Ó, Senhor Jesus, de falar a Tua palavra, Senhor. Obrigada, Jesus, por tudo que Tu faz por nós, Senhor. Obrigada, Senhor, por todos os Teus feitos nas nossas vidas, Senhor. Visita cada irmão, cada irmã, Senhor. Ó, Deus, que precisa da Tua graça, que precisa do Teu poder, Senhor. Ó, Jesus, e aqui nós Te louvamos nesse dia, Te agradecemos por tudo, Senhor. Dá vitória ao Teu povo, Pai. Jesus, Tu tens visto, Senhor, que depois, Senhor Jesus, que o presidente Trump entrou, Senhor Jesus, aqui, Senhor Jesus, ó, pra ser o comandante, o chefe comandante aqui dos Estados Unidos, Senhor. Ó, Senhor, Tu tens visto tanta revolta, Senhor. Ó, tanta coisa, Senhor, mas a Tua palavra não diz que nós devemos orar pelos nossos governos, Senhor. Ó, Deus, e a Tua palavra diz que bendita é a nação cujo Deus é o Senhor. E essa nação, Senhor Jesus, tem muita gente que Te serve, meu Pai. Ó, Jesus, eu Te peço que Tu abençoe, Senhor Jesus, também o nosso Brasil. Ó, Deus, a todo o povo brasileiro, Senhor, estenda as Tuas mãos sobre eles, Senhor, dada a Tua graça. Ó, Senhor Jesus, nós sabemos, Senhor Jesus, que as Tuas profecias, Senhor, elas custem o que custar, Senhor Jesus. Elas têm que se cumprir, Pai. Nós não podemos intervir, Pai, porque é a Tua palavra, Senhor. Ó, Deus, eu Te peço, seja com cada um. Ó, Senhor, na divulgação desse vídeo, o que eu vou fazer, Senhor Jesus, e que seja para a glória do Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus, e amém, Senhor Jesus. Pois é, amados, como os irmãos sabem, nós estamos vivendo agora aí um momento muito crítico acerca dos imigrantes nos Estados Unidos da América. e, gente, pelo amor de Deus, entendam a coisa, ok? Olha só, há muitas pessoas que falam, escutem só, irmãos, que vêm para os Estados Unidos e que falam que, os que trabalham aqui lavando banheiro, que esse trabalho é indigno, ó, é indigno. Trabalhar limpando banheiro aqui dos Estados Unidos da América, dos americanos, é indigno. Muitas pessoas falam que é indigno, mas isso, para mim, meus amados irmãos, é uma piadinha de mau gosto, ok? Porque todos esses esquerdopatas, amados, eu vou falar isso, irmãos, porque eu estou nervosa. Eu estou nervosa com esse assunto, porque eu voltei para o presidente, muitas pessoas, no lugar que eu chego, às vezes, eles me criticam e começam a falar mal, e começam a vaiar e começam a falar coisas, eu estou injuriada com isso e os abusos também que são causados, irmãos. É mais um desabafo da minha parte e eu quero que vocês me entendam. Em nome de Jesus, eu não estou defendendo política, eu não estou defendendo nada, não. Mas eu estou falando a minha opinião, porque aqui nos Estados Unidos da América nós temos direito de falar e de dar a nossa opinião. E como cristã, como evangélica, eu estou dando a minha opinião e quero que você seja sincero, dê também a sua opinião. Então, todos esses esquerdopatas, esses doentes, muitas vezes até parecem ser retardados, mentais, me desculpem a maneira de falar. Veja bem, toda vez que falo que apoio o Trump, as pessoas me infernizam a minha vida com este assunto, certo? Por causa deste assunto. Gente, eles falam, as pessoas falam, Trump é um cara intolerante, é um cara da direita que quer reforçar a sua nação, que quer reforçar a indústria, que quer que as indústrias voltem para o seu país, ok? Que é contra a imigração ilegal, ok? Que é contra os crimes, porque é grande a maioria, ok? É grande a maioria de imigrantes ilegais que se sentem, que se sentem e que gozam a sombra da lei deste país, ok? E olhe bem, o Trump quer legalizar os bons que estão aqui, os bons trabalhadores, ok? Aquelas pessoas que estão aqui que não são criminosas, ele quer legalizar. As pessoas que são boas, um bom trabalhador, ele quer legalizar, ok? Então, ele quer simplesmente fechar as fronteiras de um país que só exploram. Amados, vocês não sabem, eu estou aqui quase há 30 anos, a maioria dos imigrantes que estão aqui, eles exploram o governo, eles trabalham por debaixo da mesa e automaticamente eles vão ao governo e dizem que não estão ganhando, porque eles trabalham por debaixo da mesa, não tem documento nenhum para provar que eles trabalham. Então, eles vão lá, eles ganham casa, eles ganham comida, eles ganham remédio, eles ganham médico, tudo de graça. Eles não pagam um pene para o governo. E ainda acham que o governo, o que o governo quer fazer é mal? Meus amados irmãos, eu não acho que é mal, ok? Ok? Eu não acho que é mal. Agora eu pergunto para vocês, tem lógica? A América, eles compram milhões de carros da China, dos japoneses. A China não compra um carro americano, ok? Vocês têm noção como o presidente Trump quer proteger a sua nação? Quem me dera, meus amados irmãos, quem me dera que o nosso Brasil tivesse um Trump para querer limpar o Brasil, ok? Um presidente quer pensar-se no seu povo, quer acabar-se com essa cambada de esquerdista, que só querem roubar para o seu bolso e que só pensam em uma Bolsa Família que é uma porcariazinha de coisa. Meus amados irmãos, eu quero dizer para vocês, eles têm Bolsa Família, têm Bolsa, tem Bolsa, é, 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 como é que diz? Para os bandidos. Eles têm, whatever, whatever, quando nós dizemos aqui na América é qualquer coisa. Eles têm Bolsa para todas as coisas, ok? Bolsa assassina, cortadores de pescoço das pessoas, ok? De pais de família que trabalham dando duro no Brasil, ok? Mas esses homens, eles não têm valor, ok? Não têm valor. Mas a gente quer crescer, amados. Melhorar a nossa indústria. Parar com a corrupção. Com a roubalheira. Isto não tem, não tem, não tem lei para isso, ok? Mas, mas para a roubalheira, para os bandidos, existe lei para todas as coisas, para defender eles, ok? Olha, amados, esta galera que protege os bandidos é a mesma galera que está, que dizem que estão certos porque eles querem proteger o seu povo. Proteger de quê? Como proteger? Ok? Como proteger? Embora, meus amados irmãos, muitas pessoas que estão aqui pensam que o presidente Trump está fazendo errado. Ele não está fazendo errado. Ele tem direito de querer proteger a sua nação. Proteger o seu povo. Na qual muita gente vem para cá só para explorar do governo. Há quem dera se nós tivéssemos um Trump no Brasil para que quisesse fazer essas coisas, ok? Meus amados irmãos, e eu acredito, eu pergunto a vocês que nós, amados, com isto nós temos, possamos ter uma missão cumprida, um aprendizado. Eu digo para vocês, amados, se eu, se eu, eu, a minha pessoa e a minha família, se ele viesse e dissesse assim, olha, vocês estão ilegais, vocês não estão no país legal, vocês entraram ilegal, não entraram com visa. Se eu dissesse, arruma a armada e vai embora, eu iria com todo prazer, ok? Isso seria, meus amados irmãos, uma missão cumprida, um aprendizado novo para as nossas vidas. Qualquer pessoa tem que dar valor ao seu povo, ao seu país e agarrar o seu povo, agarrar-se a ele, a quem dera, tivesse um Trump no Brasil, ok? Olha, todo mundo que vem aos Estados Unidos da América tem que fazer, ok? Tem que fazer tudo para chegar aqui, ok? E às vezes quando eles chegam aqui, eles têm que fazer todo tipo de trabalho, se quiser crescer. Mas tem pessoas que não querem fazer nada, ok? Quando eles vêm a esta nação, por exemplo, eu quando vi a esta nação, nós viemos apenas com uma mala na mão e três filhos pequenos, ok? Três filhos pequenos. Mas quando chegamos aqui, eles nos deram a dignidade de termos escolas, de termos educação. Para mim mesma, eu estudei, fiz o segundo grau, fiz enfermagem, fiz faculdade. Irmãos amados, eles me deram essa dignidade, me deram segurança. Quando nós chegamos aqui, nós temos o prazer de termos educação, segurança, saúde. Olha, meus amados irmãos, é tremendo, é tremendo. Eles não discriminam. E tem pessoas falando agora que o governo está discriminando. Ah, mas muitas pessoas falam, ah, mas o meu Brasil é muito melhor. O nosso Brasil é muito melhor. Então, por que nós não vamos para o Brasil? Por que nós queremos estar aqui trabalhando ilegais e sofrendo e recebendo dinheiro? Porque as pessoas que trabalham aqui, irmãos, eles ganham e mandam para o Brasil e ficam alto aí no Brasil. Que eu sei, eu conheço muita gente que são empresários aí no Brasil. E aqui na América, eles são uns coitadinhos. Vão para o governo e são uns coitadinhos que dizem que não tem nada. São pobritos. Isso é pecado. E são pessoas que às vezes dizem que são missionários. São pessoas que às vezes dizem que são pastores. São pessoas mentindo, irmãos. Irmãos, isso não é do agrado de Deus. É mentira. Isso não agrada a Deus. Isso não é de Deus. O mentiroso, ele é filho do diabo. E eu conheço muitos assim, ainda dizem assim, ah, mas a terra é de Deus. A terra é de Deus. A terra é de Deus. A nação é de Deus, realmente. Mas Deus constituiu as autoridades constituintes desse país para colocar em ordem. Quando Deus no passado, lá em Israel, escolheu os reis para ser cabeça da nação, as pessoas tinham que respeitar. Porque se eles não respeitassem, eles eram mortos. Ok? Eles eram mortos. E hoje, a palavra de Deus mesmo diz que Jesus disse, eu não vim para acabar com a lei, mas eu vim para cumprir a lei. Então, nós devemos, irmãos, ser seguidores da lei. Nós temos que respeitar. Porque o mundo sem lei, o mundo vira bagunça na realidade. Ok? Então, meus amados irmãos, eu digo para vocês, era bom se no Brasil tivesse um governo que amasse o seu povo, que amasse as coisas, que quisesse pôr o país em ordem, que quisesse pôr a nação em ordem. Seria muito bom. Eu tenho vezes que eu tenho até vergonha em lugares que eu chego, que tem pessoas que falam, os brasileiros são ladrões, os brasileiros são isso, os brasileiros... Irmãos, eu fico com a cara no chão. Está entendendo? E como eu defendê-la, amados? Pois se está na cara, mostra nas televisões, sai nos jornais, como que nós vamos defender a nossa pátria? Como? Amados, não é todo mundo também que entra nesse rolo, mas a maioria. Então, amados, é muito difícil. É uma porcaria. Vocês estão entendendo? A gente fica enojado. Pessoas que morrem de montão nos corredores dos hospitais, que passam nas televisões, pessoas sem socorro médico, pessoas nas ruas morrendo de fome, de droga. Meu Deus, tem misericórdia, ok? E aqui, meus amados irmãos, nos Estados Unidos da América, eles dão o maior apoio. Mesmo que nós pagamos muitas vezes, 50 dólares por semana, às vezes, nós temos um seguro total para a nossa saúde aqui nos Estados Unidos, para a nossa família inteira. E aqui, meus amados irmãos, uma lavadora de banheiro, ela tem dignidade, ok? Ela tem dignidade. Os esquerdopatas não sabem o que é dignidade. Eles não sabem o que é dignidade. E as pessoas no Brasil apoiam, muitas vezes, os esquerdopatas, ok? Que chance você tem fazendo isto? Qual é a chance que você tem, que eu tenho, eu apoiar um tipo de coisa dessa? Nenhuma. Aqui nos Estados Unidos, você tem chance para tudo. Para tudo aqui, você tem chance. O governo te dá chance. Só se não quiser, ok? Nós não somos ricos aqui, não. Não, nós não somos. Nós somos trabalhadores. Mas temos nossa casa, temos nossos bons carros, temos uma vida boa, ok? Temos uma vida digna. Portanto, meus amados, eu peço em nome de Jesus, parem de criticar o governo americano. Parem de criticar o nosso presidente. Ele só quer limpar a casa e pôr ordem aqui. É isso que ele quer. Ele quer limpar a casa. É como se fosse a sua casa, alguém chegasse dentro da sua casa e bagunçasse a sua casa. Você gostaria disso? Ninguém ia gostar, certo? Ninguém ia gostar. Eu não gostaria que alguém chegasse na minha casa e viesse bagunçar a minha casa. De maneira alguma. E eu sei também que você não ia gostar. Então, é a mesma coisa do presidente dessa nação. As pessoas estão chegando aqui e fazendo baderna. E agora ele quer colocar a casa em ordem. E ele tem razão. Ele não está fazendo nada errado e não está indo além do que ele falou nas suas campanhas. Que ele falou que ia pôr tudo isso em ordem. E que nós oremos por esse presidente. Que nós temos a honra de orar. Porque a Bíblia fala que nós devemos orar. Pelas nossas autoridades constituintes. Oremos pela América. Oremos pelo Brasil. Oremos pelo mundo inteiro. Para que as pessoas tenham paz. Apesar que nunca vai ter. Porque a Bíblia diz que essa paz é falsa. E essa paz só vai ter quando Jesus Cristo, filho de Deus, voltar para tomar conta deste mundo. Irmãos, eu digo uma coisa para vocês. Eu fico mesmo... Meu Deus, é um desabafo. Mas um desabafo santo. Não é um desabafo maligno que eu estou falando, não. Eu estou falando a coisa certa, amados irmãos. E eu peço a sua compreensão em nome de Jesus. Me dê o seu ok. Fale no site. Vá lá e fale o que você sei no seu coração de falar. Ok? Então que Deus abençoe a cada um de vocês. Que nós possamos estar sempre firme na rocha. Com o Senhor Jesus Cristo. Nós possamos estar sempre olhando para Jesus. Porque Jesus está voltando. Aleluia. E aqui eu termino com minhas palavras. É agradecendo a vocês. Jogando um beijo bem grande para vocês. Um abraço em todos vocês. E continuamos orando, irmãos. Minha voz ainda está um pouco ruim, como os irmãos veem. Mas eu já estou podendo falar para a glória de Deus. E falar a verdade. Amém? Que Deus abençoe a todos os irmãos em nome de Jesus. E vamos orar terminando este vídeo. Senhor Jesus, oramos. Te agradecemos, Senhor. Por tudo que Tu estás fazendo na nossa vida, Senhor. Que nós possamos ser Seus filhos da verdade. Que nós falemos, Senhor Jesus, a verdade, Pai. Ó, Jesus amado. Senhor Jesus, nós sabemos que mesmo quando... Ó, Senhor Jesus, Saúl foi um rei que fez errado, Senhor. Mas Davi disse, quem sou eu para tocar no ungido do Senhor? Ó, Senhor Jesus. Se o Trump está aqui na presidência. É porque, Senhor Jesus, Tu colocaste ele nessa presidência, Senhor. Foi a Tua permissão, Senhor. E eu te peço, Senhor. Trabalha na vida deste homem, Senhor. Trabalha na nossa nação. Trabalha no nosso Brasil. Trabalha no mundo, Senhor. Tende misericórdia de nós, Senhor. Nos prepara, Senhor, para o encontro contigo. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Que Deus abençoe, meus amados, a cada um de vocês. Em nome de Jesus. E até o próximo vídeo, se Deus quiser.